E aí, aqui é o Zangado e hoje é o dia de... o que que é mesmo? E aí, agora sim aqui é o Zangado, quem tava aí usando a máscara é o Japa, lembram dele? Nossa, pra lembrar do Japa tem que ser inscrito há pelo menos uns 5 anos no canal, é sério mesmo Ele costumava participar dos primeiros vídeos junto com o Feliz e o Yuki Hoje ele vai fazer uma participação aqui, só que Lite de leve vai ajudar o tio a filmar E bom jovens, hoje é dia de unboxing, vocês sabem que essa categoria inaugurou tem pouco tempo no canal No primeiro vídeo, o tio fez o unboxing do BB-8, do último filme do Star Wars, Despertar da Força Foi o que originou a ideia de surgir essa categoria Depois, o tio fez o unboxing da edição de colecionador, Pitbull Edition, do Fallout 4 E por último, foi aquela edição de colecionador do Batman Arkham Origins Eu escolhi vários itens que pertencem relacionados ao game, além daquela estátua fodástica do Joker E hoje eu vou fazer o unboxing de uma outra estátua, agora do Groot, junto com o Rocket Raccoon Personagens pertencentes aos Guardiões da Galáxia Esses vídeos de unboxing, eles não tem uma temática assim, vai ser sempre estátua, vai ser sempre action, vai ser sempre um produto eletrônico Não tem Pode ser unboxing de livro, de HQ, de jogo de tabuleiro, de coisas em pirocóptero e coisas em pirocóptero Eu não vou estabelecer um padrão para unboxing, certo? Não se esqueçam disso, então bora lá Bom, essa aqui é a caixa, está aqui Marvel Guardiões da Galáxia Rocket and Groot, é o Rocket Raccoon e o Groot A caixa é um pouquinho grande, não é não, Jabba? Só Gigante, hein? 50 centímetros, tipo o tamanho do meu pênis em dia frio, que encolhe um pouco Só dando um take aqui na caixa e daí a gente vai montando, porque a estátua ela vem, né? 99% montada, mas aquele 1% tem que montar Como de costume eu já deixei aberto, já desembalei as coisas, elas vêm muito bem embaladas Então eu já deixei facinho para a gente poder mostrar e poder montar rapidinho Então aqui o Groot, cara, o realismo da expressão da estátua é muito boa, velho, muito boa mesmo Eu vou mostrar peça a peça, que aí fica mais fácil Eu também quero falar do filme do Guardiões da Galáxia Eu vou mostrar primeiro separado as peças que vêm Aqui está a base, parece que está meio esquisito, mas é assim mesmo Aqui são onde a gente vai encaixar para montar o Groot Uma coisa que é importante é que embaixo, ó, vem duas pilhas A gente tem que colocar aqui E é fundamental a gente colocar antes de inventar, de montar toda a estrutura Senão ferrou, né? Porque a estátua é pesada e tudo mais Então vocês coloquem as pilhas para daí a gente começar a montar Pera aí Tá, depois que a gente coloca a pilha, vai acender essa luz Aí a gente vai pegar essa nave destruída e vai encaixar aqui Não vem com manual de instrução, mas é bem tranquilão de montar E daí a gente vai pegar o Groot, isso aqui você vai ter que filmar direito já, pô Vai encaixar o Groot aqui O tamanho dele, pô Ah, é o tamanho do meu pênis, eu te falei Tenta pegar de um jeito bem legal, de cima e embaixo, assim É, você assistiu o Guardiões da Galáxia? Assisti Você gostou? Gostei Mas você achou, tipo, um dos melhores filmes da Marvel ou não? Cara, achei ele bem divertido, né? O filme dos Guardiões, cara, ele não... Tipo, ele não tem uma história emocionante, ele não tem umas cenas de ação, assim, tão empolgantes Mas eu acho que o segredo do sucesso mesmo, pro filme dos Guardiões, são os personagens que são cativantes, cara Acho que... Bem carismáticas, né? É, todo mundo, acho que que assistiu, gosta do Star Lord Que é o Chris Pratt lá, que fez o Mundo Perdido, do Último Jurassic Park Ele fez também o Andy, do Parks and Recreation Que ele era um gordinho engraçado Ficou bombadão pra fazer o Star Lord O cara é muito carismático Eu acho que praticamente todo mundo gostou do Rocket Raccoon também Acho que o Groot é unanimidade Porque é meigo, é... sem maldade, sem nada, então todo mundo gostou E é o Vin Diesel também Pra falar, I am Groot Outras coisas que vem, ó, são esses acessórios aqui Esse aqui são apenas itens decorativos que a gente coloca aqui embaixo Da nave estourada Tem também essa perna... que é do filme, né? Esse daqui Que é de uma das cenas do filme Não tem... a gente não vai encaixar em lugar nenhum É tipo um... como é? Um easter egg? Não é um easter egg que fica aqui Tem o Rocket Raccoon também, ó Ele tem um furo que a gente vai encaixar Bem aqui na... na nuca do Groot Bem aqui na nuca dele tem um furo, não sei se dá pra enxergar Mas a gente vai encaixar ali essa perna dele E ele vem mesmo sem um braço Que a gente vai escolher qual arma que ele vai empunhar Quando montar a estátua A gente tem uma rifle Aqui, ó, pra poder encaixar Que é uma das cenas do filme Que é a cena da prisão, eu acho E tem também uma blaster Que a gente escolhe qual que é a mais legal pra decorar Um diferencial da blaster É que ela vem com essa... O tiro de led, né? É com um tiro Que ele é de led Onde que liga aqui mesmo, João? É na bunda do... onde encaixa Esse redondinho, aí você aperta ele Aí... Ah, tá, ó Esse redondinho na bunda Tá, esse aqui que aperta Aí ele fica assim depois que montado O problema é que quando a bateria acaba já era, né? Não tem onde colocar Não tem Então é melhor manter desligado E só ligar quando visita chegar e falar Olha, liga Aí você pode optar por ele ficar assim Que eu acho que fica bem mais legal, né? Ou... Só com a... A rifle Esse material aqui, não sei se você consegue ver já Ele não tem porosidade E aí... Por conta disso A estátua não... Não perde cor com o tempo Aqui atrás É um item decorativo Ele não faz nada Não solta Não voa, não flutua Então, depois de montado ela fica assim Faz um take geral aí já Do... Do corpítio, do Groot O que eu acho mais legal nessa... Nessa estátua, velho É... São os detalhes que ela tem E como eu disse Não tem o Spirocopter Não fala, não faz barulho Não voa, nem nada É... Item decorativo mesmo Para quem é fã da parada E tem que tomar muito cuidado, jovens Que... Um irmão menor Um filho pequeno Um priminho Chega assim... Ah, esse dedo aqui... Já é, Elvis, viu? Então tem que montar Com todo cuidado Colocar em um lugar que você Queira expor Na sua casa Ou na sua loja Sei lá o que você vai fazer E deixar lá Bom, jovens Então é isso Espero que vocês tenham gostado Seja de avaliar Se possível comentar E se gostou e não está no canal Se inscreve aí Um grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Muito obrigado por tudo Beleza? Então valeu, falou e até... Até mais Tchau